A noite de shows do Grande Encontro do Ano, promovido pelo grupo Aliança de Vargem Grande, começou com o filhinho de papai, que com sua pegada diferenciada e marcante do forró, cantou os hits que estão na boca do povo. Eu tô de boa, eu tô de boa, eu tô de boa, e lá você não desvira, não, eu tô de boa, eu tô de boa, eu tô de boa, e lá você não desvira, não. E cada revizinha precisa de ironia, a festa só começa a cegar a nota, não. Esquecidos também, mas é o amor do senhor, não. Ao final do show, o vocalista Anderson Mendonça agradeceu o carinho com o qual foi recebido pela segunda vez na cidade Vargem Grandense. Primeiramente, eu queria agradecer a todos vocês que estão assistindo aí, que estiveram hoje aqui nessa festa maravilhosa. A gente foi um prazer imenso. Essa recepção dessa cidade maravilhosa não tem explicação. Então, como a gente pode retribuir, dando um showzão como foi hoje aí, maravilhoso. A galera cantando, a galera se divertindo. A organização do evento está show de bola. Obrigado mesmo. Esperamos voltar aqui outras e outras vezes em Vargem Grande. A grande multidão esperava a cantora Mara Pavanelli, uma das vozes do forró que arrasta multidões. Por onde passa, a cantora arrasta uma multidão de fãs para seus shows. Começou sua carreira cantando em banda de renome nacional, mas agora resolveu seguir carreira solo e com sua voz já emplacou muitos sucessos. Dona de um talento incrível e uma voz inconfundível, estou aqui falando com Mara Pavanelli. Mara, preparadíssima para mais um show nessa noite? Com certeza, preparadíssima sempre, né? Eu acho que nós temos que estar preparadas sempre. Estou cirurgiada ainda, mas é o primeiro show após a cirurgia. Ainda estou com os pontos aqui, mas tenho certeza que daqui a pouco a gente vai arrebentar fazer aquele grande show. Bom, você agora está com um trabalho novo, que você pudesse falar um pouco para a gente de antemão, né? Um pouco mais desse trabalho. Olha, a gente gravou um DVD agora, que está com as três semanas que foi lançado, a gente gravou lá em Teresina. Até agora só isso, mas a gente já está preparando o volume 1 para a galera e vai vir coisas boas aqui. Está aqui no final do ano que eu não posso falar agora. Quando tiver tudo certo, na próxima vez que eu voltar à Vargem Grande, a gente pega e fala aí um pouco mais sobre isso. Vai e segue o seu caminho, vai e deixa aqui sozinha, vai. Vai e segue o seu caminho, vai. Vai e segue o seu caminho, vai. Joga a mão de ele, se vai jogar com ele, se vai jogar com ele. Joga e foi pra cima pra pra trás. E eu... Música O show superou a expectativa da organização que promoveu este grande evento que movimentou a região do Vale do Itapecuru. Música De Presidente Vargas, de Nino Rodrigues, Itapecuru, está todo mundo feliz. O chão está lindo. Música Inclusive está aqui para prestigiar o teu show nesta noite. Que mensagem e recado você deixa para essa galera que te ama de paixão? Continue sendo fiel. Escutem sempre as músicas da Pavanelli. Que eu estou aqui sempre lembrando de vocês e fazendo coisas boas para que vocês possam sempre escutar os nossos sucessos. Música 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 Música